Quais são os exames que podem auxiliar o urologista a identificar causas de incontinência urinária, principalmente em mulheres? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns exames que são utilizados na avaliação de pacientes que apresentam queixas de incontinência urinária. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Primeiramente, e como toda consulta deve começar, Um dos aspectos mais importantes para avaliarmos pacientes que estão apresentando queixas de incontinência urinária começa com uma boa história clínica e um exame físico minucioso. Essas duas ferramentas, esses dois passos, que são a parte primordial do contato com o nosso paciente, podem nos dar informações valiosas a respeito das causas que podem estar contribuindo para a incontinência urinária dos nossos pacientes. Históricos de... na história médica nós podemos verificar se o paciente, se a paciente teve um histórico de partos muito trabalhosos, usou fórceps, que é o parto no qual coloca uma espécie de um ferro na cabeça do nenê, a fim de fazer o parto nessas circunstâncias, se houve um parto difícil no qual houve lacerações dos órgãos vaginais, se já houve a retirada do útero. E na parte do exame físico nós podemos ver, por exemplo, se a paciente tem a bexiga caída, se existe uma atrofia vaginal, a mucosa da vagina está muito ressecada, se, por exemplo, existe um prolapso de outras estruturas da região perineal, que podem estar contribuindo para que essa paciente venha apresentar queixas relacionadas à incontinência urinária. E passando para a parte de exames voltados propriamente para as causas que podem estar relacionadas à incontinência urinária, uma ou algum dos principais exames que nós devemos solicitar como primeira regra é o exame simples de urina. Esse exame nos vai dar algumas informações que podem fazer com que nós pensemos sobre algumas possíveis causas de perdas urinárias, como a infecção urinária, por exemplo. Se essa paciente está tendo um quadro de infecção urinária, esse por si só é uma das causas de incontinência urinária em algumas pacientes. Testes nos quais nós vamos fazer com que o paciente tente mensurar, por exemplo, o quanto de urina que ele está perdendo. Teste nos quais nós colocamos e fazemos com que a paciente conte conte quantos absorventes ela chega a perder de urina por dia, bem como a realização de um diário emiccional. O que é isso? A paciente vai anotar ao longo de dois a três dias tudo o que ela ingere e a quantidade de urina que ela acaba expelindo. Esses dados nos dão informações importantes sobre a quantidade de urina que pode estar sendo produzida à noite. E isso nos dá condições, nos dá pistas importantes sobre as queixas urinárias que a paciente está apresentando. A realização do ultrassom, que é a ecografia dos rins e da bexiga, pode nos dar também informações valiosas a respeito das queixas de incontinência urinária da paciente. Por exemplo, se a paciente fica com muita urina dentro da bexiga depois que ela termina de urinar ao fazer o exame. Se, por exemplo, a paciente apresenta algumas alterações nos rins que são sugestivas de uma insuficiência renal, todas essas condições são importantes para nos fazer pensarmos no diagnóstico diferencial de incontinência urinária nessa paciente. E ainda nos podemos valer mão de um exame que é chamado de cistoscopia, que é um exame no qual você introduz um aparelho pela uretra da paciente e avalia na parte interna da bexiga a presença de possíveis cálculos, possíveis pedras dentro da bexiga, a presença de massas, presença de tumores que, em última análise, possam estar irritando a bexiga, fazendo com que a paciente venha a apresentar essa queixa de incontinência urinária. Portanto, o médico se cercar desse armamentário diagnóstico, mas principalmente se valer de um exame físico e de uma história clínica detalhada, são os passos fundamentais a fim de saber que o paciente, ou que a paciente possa estar perdendo urina neste momento. Muitas das situações, elas são esclarecidas nesse momento, só para dar um exemplo que aconteceu recentemente aqui no consultório. Uma paciente tinha sido submetida recentemente a uma cirurgia no qual ela retirou o útero. E, a partir de dois, três dias dessa cirurgia, ela começou a apresentar uma perda urinária constante. Suspeitando dessa incontinência urinária, que era de maneira contínua, a paciente perdia urina a todo instante, foi procedido um exame, uma inspeção vaginal, na qual se observou que dentro da vagina, nas paredes da vagina existia um ponto que ficava drenando urina constantemente. E, a partir desse ponto que ficava saindo urina toda hora, se pensou na possibilidade que, depois da realização dessa cirurgia, houvesse acontecido uma comunicação anormal entre a bexiga e a parede da vagina, que é conhecida como fístula vésico-vaginal. Realizado o exame de tomografia e de ressonância magnética nessa paciente, confirmou-se esse diagnóstico. E, essa paciente foi submetida a uma cirurgia para corrigir essa situação. Corrigida essa situação, essa paciente não apresentou mais perdas urinárias. Portanto, muitas vezes, só com a história clínica e com o exame físico, nós conseguimos identificar corretamente a causa de incontinência urinária da maior parte das nossas pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha, se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.